Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves, como vai você, como vai a sua família? Olha, eu estou muito feliz porque o engajamento está sendo muito grande aqui no nosso canal. Nós já passamos de 20 milhões de visualizações e você faz parte dessa construção. Agora, se você não se inscreveu ainda, procure aqui, dá para ver onde é que você pode clicar e ir para fazer a inscrição. Se você gostou, clique no gostei, deixe seu comentário, é muito importante essa sua participação. Bom gente, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é muito importante. Se você entender o que eu vou colocar agora, preste atenção, agora, vai acabar seu sofrimento, vai acabar suas noites não dormidas. A Bíblia diz assim, o que depender de vós tem de paz com todos. Paulo disse, olha, viva de forma sábia e não de forma tola. A Bíblia nos fala muito sobre inteligência emocional. Toda pessoa que tem inteligência emocional, ela não vive interpretando negativamente tudo. Deixa eu ilustrar. Um dia eu fiquei sabendo que uma irmã estava muito chateada. Uma irmã estava extremamente chateada. Porque ela foi em um evento, e nesse evento, a pastora da igreja não deu a ela a atenção devida. A pastora estava com uma expressão facial muito estranha, segundo essa irmã. Aí ela deixou de ir na igreja. Aí ela falou mal da pastora. Aí ela... Olha, só sei que foi um transtorno na cabeça dessa irmã. Por quê? Qual foi a interpretação que essa irmã, toda chateada, machucada, fez? A pastora não gosta de mim. A pastora não se importa comigo. A pastora não se portou como pastora. A pastora estava com cara feia. Só que essa irmã não sabia que aquele dia que tudo isso aconteceu, a pastora estava vivendo o pior dia da vida dela. Lá nos bastidores da vida desta pastora, ela estava enfrentando alguns problemas que, na verdade, se essa irmã dolorida tivesse consciência, tinha oferecido um abraço, o ombro, uma oração para ajudar a pastora no momento mais difícil da vida dela. Antes de você fazer qualquer interpretação, você precisa se colocar no lugar da pessoa para entender o que é que a pessoa está passando, o que é que a pessoa está vivendo. Quantas vezes a gente julga, condena, fala mal, porque interpretamos tudo de forma negativa a partir de uma postura, de uma carinha azeda, de uma cara de descontentamento. A gente já olha, julga, condena, difama, denigre, sem saber o que está acontecendo com o outro. Muitas vezes, esta pessoa que você está pensando, que está com raiva, magoada, chateada, não gosta de você, não foi com a tua cara, na verdade, esta pessoa está passando por um momento de deserto, de vale, de dor, de sofrimento, de angústia, que precisa é do teu abraço, da tua compreensão, da tua misericórdia, da tua solidariedade. Sabe, gente, eu tomei uma decisão, eu tomei uma decisão, presta atenção, decisão, decisão decide minha qualidade de vida, decisão decide o meu futuro, decisão decide como será o meu relacionamento com as pessoas. Eu tomei uma decisão de não interpretar nada negativamente. Pastor, como é que o senhor faz então? Quando você vê uma pessoa assim, que te trata com indiferença, quando você vê uma pessoa com uma cara estranha para o teu lado, quando você recebe uma resposta não muito conveniente, como é que o senhor faz? Eu converso com a pessoa, eu pergunto para a pessoa, eu ligo para a pessoa. E quantas vezes a gente liga para a pessoa, ô querido, eu percebi que você lá naquele encontro, estava com uma carinha um pouco assim, diferente, algum problema? Algum problema comigo? Aí a pessoa diz, não, Josué, rapaz, não é nada com você, eu estava assim, meio distante, desligado, nem te dei atenção direito, porque eu estava assim, com a minha cabeça, com uma tempestade. Sabe por quê? Porque eu estou passando por um momento que na verdade eu não sei nem o que eu faço, eu estou aqui ainda tentando ver como é que eu resolvo essa questão. Percebe? Na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que você está pensando. Será que você não é uma pessoa muito negativa? Será que você não é uma pessoa muito pessimista? Será que você não interpreta tudo de forma negativa? Você viu? Não gosta de mim. Você viu, olha lá, falei, eles não gostam de mim. Olha lá, na verdade nem queria que eu fosse lá. Você viu? quanta bobagem, quantas vezes a gente sofre por deixar o diabo colocar nos nossos olhos as lentes da negatividade, amplificando tudo de forma errada. E aí a gente corre o risco de acreditar numa grande mentira do diabo. quer sofrer menos? Quer dormir bem? Não interprete de forma negativa nada. Eu admiro muito o meu amigo Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte contou algo outro dia que eu achei muito legal. Não sei se vocês sabem, mas o Cláudio Duarte, ele é um cara muito otimista, positivo. E ele disse o seguinte, quando uma pessoa levanta da plateia, quando eu estou falando, quando uma pessoa levanta e sai, olha, qualquer pessoa negativa diria o seguinte, olha lá, não está gostando, mal educado, não sei por que veio aqui, deveria não ter vindo, agora estou falando aqui, levanta no meio da minha preleção, da minha palestra e sai. Que absurdo! Esse é o negativo. Agora, como o Cláudio Duarte é muito positivo, positivo e também não interpreta, vive interpretando errado como muito, sabe o que ele pensa? Quando a pessoa se levanta do meio da plateia, quando ele está palestrando, sabe como ele pensa? Olha lá, está gostando tanto que saiu para chamar mais alguém para assistir. Está gostando tanto que saiu para chamar mais alguém para assistir. Comece a ressignificar as coisas. Comece a olhar para a vida de forma mais positiva. pare de interpretar de forma negativa tudo e passa a ser mais otimista, passa a ser mais positivo. Coloque as lentes do otimismo e viva a vida com leveza na alma. Deus abençoe você e abençoe a sua família. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Você já conhece o meu livro 104 Erros que um casal não pode cometer? Esse livro aqui tem abençoado milhares e milhares de casais e não vai ser diferente com você, com o seu código. Entra no meu site agora, amofamilia.com.br e adquira o seu. Olha, vou insistir, se inscreva no meu canal, divulgue na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança e juntos vamos implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.